1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. 1, 2, 3, 4. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus lhe pague. E o que mais a gente precisa dizer de uma época da nossa história em que vivemos sob a ditadura? Nada, Raquel. Ou melhor, é lembrar pra não esquecer. No Campus em Ação de hoje apresentamos Todos Estão Perdoados. Vídeo produzido pelos alunos da Uniara. Bora conferir. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eram mais de três horas da manhã. Senti-me completamente atordoada, sem condições de coordenar ideias. Colocando as mãos com toda a força nos meus ombros, aquele homem perguntou-me. Você é socialista? O meu ideal é religioso e por ele hei de trabalhar até o fim da minha vida. Ninguém, ninguém poderá modificá-lo, pois minha promessa foi feita a Deus e não aos homens. Em 64, eles estavam prendendo todo mundo que fosse, não precisasse ser comunista não, que fosse democrata e que assumisse essa luta pela democracia. Né? Caçando vereadores, né? E também fora daqui prefeitos e todo mundo que se opunha ao golpe militar e a tudo pra cadeia. A Madre Maurina, ela era diretora de um orfanato aqui em Ribeirão Preto, o Mar Santana. Ela veio de Araraquara para Ribeirão Preto para poder dirigir o lar. E dentro do lar Santana se encontravam algumas pessoas que participavam, que eram ligadas ao movimento estudantil jovem e também um outro movimento, movimento estudantil operário. A Madre Maurina, por ela ser diretora do lar, ela cedia algumas dependências do lar para se fazer reuniões, principalmente da juventude católica que lá existia. Um dos membros dessa juventude, Mário Lorenzato, fazia parte da FAO. Então foi aí que foi feito o vínculo. Mas a participação da Madre não era consciente. Ela não sabia que se havia uma estrutura armada, vamos dizer assim, que optou por essa luta, né? E que o Mário, no caso, fazia parte dessa organização. Ela não tinha essa consciência, né? Ela participava para fazer uma mensagem, convidar para uma cerimônia da linha da igreja, tudo. Fora isso, o relacionamento meu era simplesmente ela ligada ao Lar Santana e eu ligada ao Mégio. Foi a partir da Madre que o grupo, que ela cedeu as salas, que começou a atuar. Começamos a entender que a gente não ia derrubar a ditadura só com os folhetos que a gente dava, que precisava ter também armas como eles e se organizar para uma luta armada. Mas ela não sabia verdadeiramente o que eles faziam no porão da casa. Eles produziam bombas, enfim, preparavam armas e elementos técnicos para explodir determinadas propriedades, o que tentaram aqui na região. Era um grupo que optou pela luta armada. Isso não significa necessariamente que eles tinham armas. A Fauna, ela lutava pelo... Ela tinha os seus militantes, né? Ela atuou em Ribeirão Preto. Teve algumas ramificações em outras cidades, mas a gente pode classificar até como uma organização municipal. Do jornal saiu que o presidente do Merge, que é o Mário Lorenzato, estava sendo procurado pela polícia e já fazia muitas semanas que ele não aparecia mais no Lar Santana. Ela veio desconfiar da atuação política de alguns, né? Havia um grupo e alguns entraram para estabelecer uma luta política contra a ditadura, né? Isso ela não sabia. Só veio a saber quando prenderam o Lorenzato. Aí não aparecia mais. Fui para Santos. Falei, pelo menos vou salvar alguma coisa da irmã lá, né? Foi onde o Dom Davi Picão... O Dom Davi Picão era aqui de Ribeirão mesmo. Os familiares deles eram aqui da Vila Tibéria, Ribeirão Preto. E eu pedi essa gentileza por parte dele que ele avisasse a irmã. Primeira providência. Pegou dois empregados e mandou a pegar o que estava no porão. E examinou e viu que era o Jornal Berro e que eram publicações de, vamos dizer, de texto subversivo. Que era um jornal contestatário que nasceu na faculdade de Direito, né? Pelo líder da FAO, que depois opta pela luta armada. Matérias criticando a ditadura. Impedindo a volta do regime democrático, a normalidade democrática. Aí chamou o jardineiro e um carpinteiro que tem lá, juntou tudo e botou fogo. Foram denunciados a Operação Bandeirantes de São Paulo, o Exército e mais o delegado Fleury do DOPS, vieram para Ribeirão Preto e depois de uma certa investigação, prenderam todos esses jovens. E na sequência, prenderam como incriminada, neste caso, a Madre Maurina Borges da Silveira. Segundo, ela me disse, quando ela foi presa, ela estava numa reunião junto com o Dom Felício, com o Cônigo Angélico Bernadino, que hoje é bispo, e que ela disse a eles, ela se aproximou e disse, os delegados estão lá no Lar Santana para ir buscar. Eu vou ser presa, me ajudem. E eles ficaram lá, continuaram com a reunião. E ela foi sozinha ao encontro da Fé Aranha. Fui conduzida ao quartel militar de Ribeirão Preto, às 14 horas do dia 25 de outubro, julgando que se tratasse apenas de uma declaração. Depois de quase meia hora de espera, começaram os interrogatórios a respeito do movimento. Oito ou mais agentes da polícia paisana rodearam-me. Comecei logo a falar sobre o que eu sabia do movimento de juventude existente em minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi através dos elementos que me interrogavam que aprendi o que era terrorismo. No dia seguinte, dia 26 mais ou menos, eu lembro que foi o dia seguinte que ela estava lá. Ela saiu logo de manhã, foi para a carceragem, e nós pedimos para a carcereira deixar a gente conversar com ela. Olha, eu conheci a irmã Maldina aqui em Ribeirão Preto. Quando eles prenderam ela e levaram para a nossa cela, ainda me batendo para mim falar que conhecia a filha. Quando a madre foi presa, foi só ela. Ela foi presa e vários sacerdotes foram chamados, alguns só chamados, a depor, como foi o caso, por exemplo, do padre João Ripoli, mas outros foram efetivamente presos. Então a madre Maurina era taxada como terrorista, acreditava-se, a polícia acreditava, a polícia política, que ela estivesse ligada a um movimento terrorista. E ela tinha uma veneração pelo meu pai, inclusive quando o meu irmão contou para ele que ela tinha sido presa. A única coisa que eu disse, depois de receber a notícia, foi que Deus sabe o que faz. Abraçava-me, tentava esfregar as suas mãos nas minhas, procurava tocar os meus joelhos. Eu sentia uma repugnância terrível e não via a hora de livrar-me daquele homem. Quando a madre Maurina chegou lá, já chegou com um boato de que ela tinha sido estuprada. Essa suspeita surgiu aqui em Ribeirão Preto. Então várias pessoas, quando se falava em mim, a Maurina, a primeira coisa que diziam é que ela teria sido estuprada aqui na cadeia, logo que foi presa. Aí nós conversamos com ela e eu perguntei, e fui direto assim, Madre, está correndo um boato aqui que a senhora foi, sofreu violência sexual. Ela falou assim, isso não é verdade, isso é mentira. Eu sofri assédio moral. E ela afirmou firmemente que isso não tinha acontecido. Como realmente não aconteceu. Eu acho que a partir daquele momento que ela foi ouvida pelo Fleurias, houve tentativa de assédio secual, mas não conseguiram. Qualquer mulher poderia ter sido estuprada dentro da cadeia naquela época, não sei se até hoje, né? Mas havia condições muito propícias para isso. Inclusive, existem muitos reprimimentos de mulheres que foram presas e que foram violentadas dentro da cadeia. Foi ou não foi? Isso é uma coisa que ela levou para o túnel. Foi então que ligaram a máquina de choques e se divertiram às minhas custas. Os fios ligados nos indicadores das duas mãos, a corrente elétrica causava um estremecimento de todo o corpo. Ligavam e desligavam por alguns instantes. Eles faziam com canos, né? E com uma coisa de madeira mesmo, do modo que a gente ficava pendurado pelas mãos, pelos pés, solto no ar. E aí dava um choque elétrico, tá? Espancamento. E tudo que eles podiam. Porque muitas vezes eu desmaiava, eu perdi a noção de tudo. Nós vimos um companheiro morrer, fomos torturados em cima do sangue dele, literalmente. Ficou o sangue dele no taco e ele lutou com o pessoal, bateram a cabeça dele em volta, assim, todinha da sala. Então era a altura dele, que tinha as manchas de sangue. Então não teve jeito. Aí fomos para o paetel, foi para a tortura, né? Dia e noite, dia e noite. E que se não tivesse ela para me erudir, eu já teria desencarnado mesmo. E o grande torturador aí, o Fleury, foi a Ribeirão Acabins, ou Ribeirão Preto, não sei, justamente para o interrogatório dela. Primeira coisa que ela fez, diante dela, foi um pé da orelha daqueles vendados. Bah! Freira do diabo. Ou freira comunista. Então ela, ela era inteligente. Ela viu que não tinha condição nenhuma, de diabo nenhum. Não respondia nada. Até que o Fleury ficou bravo, disse, olha nos meus olhos, você não responde. Ela olhou firme e disse, disse que não tinha nada a responder, né? Inclusive mandou chamar, chama o teu Deus, um dos torturadores, né? Aí ela respondeu, não precisa chamar, ele está aqui. Você perde tudo, viu? Você perde todas as ordens de valores, de ser humano, de... É ridículo. Outro tormento foi a falta de assistência religiosa. Por duas vezes, solicitei a presença de um sacerdote para levar-me o sacramento da Eucaristia. Não permitiram, dizendo, também isso faz parte do castigo. Agora aconteceu que na cela onde ela estava, tinha uma ligação por uma abertura, eu acho, com as presas comuns, que podiam receber a comunhão. e quando ela menos espera, uma mão do lado lá, numa das presas, com o guardanapo, ela falava, madre, mandaram para a senhora. Aí quando ela abriu o guardanapo, era uma hoste. Ela ficou muito emocionada, se assentou e disse para as colegas dela, eu sei que vocês não têm fé nisso, mas eu vou comungar. Eu pedi para minha mãe mandar a Bíblia. Minha mãe falou, gente do céu, será que a comunista virou santa? mas era mais para a irmã. E como ela sentia falta das irmãs do colégio nas orações, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia e a oração junto com ela. Agora eu tenho uma coisa que eu nunca disse a ninguém. É sobre os ricos de Ribeirão Preto. Teria sido o motivo da prisão é que havia no orfanato algumas meninas de pais ricos. Crianças de casamento indesejáveis eram deixadas no orfanato do Lar Santana. Crianças da sociedade da alta sociedade Ribeirão Pretana e ela não aceitava. Ela chegou uma hora que ela começou a recusar. Falou, não, o Lar Santana é para quem não pode pagar. Houve uma certa lixa da sociedade Ribeirão Pretana em fazer isso com a madre. Os meninos iam sequestrar um usineiro da região e levar para o nosso assentamento na área rural. E depois exigir um monte de coisa que a gente queria que não era só dinheiro. Não era dinheiro. Para esse usineiro parar o carro na estrada tinha que ter uma coisa muito importante, gritante, que o cara ia parar. eu fiz uma roupa de freira, eu fiz mesmo um hábito de freira tudo para um dos meninos nosso, fui até medir nele certinho, parar o carro do usineiro como se fosse uma freira pedindo socorro. Essa roupa acabou ficando comigo, então eles apreenderam na minha casa. Há uma explicação também do envolvimento da Madre maurina por causa desse hábito também. É um elemento, um denominador que pode falar, olha, ela está envolvida com esse hábito. Então você tinha uma situação muito peculiar da própria igreja de Ribeirão Preta e o bispo se posicionou como vários outros bispos pelo Brasil. Ele não podia ficar calado e ele tomou uma decisão radical, que era uma decisão ao mesmo tempo sagrada, vamos falar assim, mas de mostrar o que ele enquanto religioso podia fazer naquele momento. Ele escomungou os dois delegados de Ribeirão Preta. Miguel Lamano e Renato Ribeiro Soares da Polícia Civil é o Dom Luiz da Cunha Vasconcelos se eu não me engano. ele que escomungou esses dois delegados. E que o doutor Renato ele era cursilista, ele estava na missa do domingo. Ele falou, mas gente, que sermão esquisito que é esse, né? E que aí ele entendeu que era alguma coisa de escomunhão e quando ele ouviu o nome dele. Ele começou a passar mal no meio da missa e falou, meu Deus, me escomungaram e saiu. E aí essa postura do bispo, ela reflete a insatisfação da autoridade máxima da igreja diante de do que estava acontecendo em relação ao clero e aos religiosos como era o caso da própria Madre Maulina que havia sido presa. Essa excomunhão ela chamou atenção por esse fato de que pessoas estavam sendo torturadas, pessoas que às vezes nem tinham ligação participação política, estavam sendo torturadas como foi o caso da Madre Maulina. Foi uma coisa louca porque quando os bispos excomungaram os dois delegados a Operação Bandeirantes desapareceu. Na madrugada o Dópez saiu de manhã cedinho e pronto, ficou na mão aqui dos dois delegados que ficaram culpados de tudo. ela presa já em Tremendé no Rio do Estado de São Paulo apelando para o Ministro da Justiça dizendo que não queria ser trocada por nenhum embaixador no caso sequestro de um cônsul japonês de São Paulo que ela queria continuar no país para responder perante a Justiça brasileira e provar a sua inocência. Nada deste apelo resolveu em favor da Madre. Havia possibilidade de pelo fato de ela estar grávida em tese por favor pelo fato de que ela poderia estar grávida a igreja ter forçado a saída dela do país. E foi obrigada a ir para o México e ela se negava e ela queria ficar para provar a inocência dela e ela ficou anos e anos lá. ela volta dia 9 de março e se apresenta no DOPS aliás o DOPS já estava no aeroporto esperando por ela. Foi na auditoria militar eles anularam o processo dela e aí que ela pôde viver. Ela disse que voltou por causa da doença ela ficou doente ela teve um tumor na hipófise e voltou para ser operada aqui no Brasil então ela voltou e permaneceu no Brasil eu não consegui falar com ela mas por telefone a gente conversava assim as coisas que a gente viveu junto e o amor que a gente tinha uma na outra porque nós fomos companheiras assim de coisa e coisa violenta olha nós morremos não sei porque eu acho que é coisa lá da espiritualidade protegendo nós e depois passou porque ela tomou o rumo da vida dela e eu tomei da minha com relação aos jovens que atuaram lá com ela ela não tinha ressentimento nenhum aliás com ninguém né ela perdoou até os torturadores ela falou que perdoava todo mundo né eu falo assim que ela foi meu anjo da guarda que me deixou os militares me matar não e quando eu fui a Aracola pra visitá-la ela só olhou pra mim e disse rei Manel aí não conversou mais nada Luiz eu tô impactada com o documentário eu não consigo eu não consigo parar de pensar na história dessa freire como ainda assim ela teve fé é complicado e achei a pesquisa também muito bem feita o vídeo tá bem construído esteticamente o roteiro tá super amarrado agora eu achei que as cartas deram um peso maior ao documentário elas contam a história e traduzem a forma de expressão de quem encontrou uma forma de não se calar perfeito Raquel e além da fé tem a questão do perdão eu fiquei com um nó na garganta sem desatar em vários momentos os depoimentos eles são fortes e contundentes e você tá muito certa quando você coloca que a história é contada por meio das cartas intercalando com as entrevistas o que deu um peso ainda maior ao documentário cartas são belos documentos fílmicos e tem uma importância fundamental num processo histórico é isso gente escrevam sempre coloquem no papel tudo o que pensam e tirem suas ideias da cabeça talvez seja essa a saída pra conseguir seguir em frente não desista nunca se tiver seguro de que tem uma história pra contar saiba que ela vai aparecer em algum momento a gente quer que seu vídeo seja exibido pro Brasil todo aqui no Campos em Ação então não perde tempo articula com seu coordenador de curso e manda o seu vídeo pra gente ficamos esperando hein até semana que vem tchau 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 eu fiz o texto do meu teste e eu falei eu tenho que ser bem amarradinho olha aí revelações